Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. No caminho da fé, escolher a melhor parte é abrir-se a palavra de Jesus para saber transformá-la em prática de vida. E Jesus quer ser escolhido em nossa vida e por toda a sociedade. Por isso, hoje de modo especial, abramos o coração e o deixemos entrar para dar o melhor rumo às nossas práticas e às nossas escolhas. E o evangelho desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, é o evangelho de Lucas, o capítulo é o 10, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se e disse — Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu — Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Quando começamos a juntar as peças da história da Bíblia, ela fica ainda mais interessante do que já é. E no evangelho de hoje, o povoado citado nesta passagem é Betânia. Marta e Maria são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus livrou da morte alguns dias antes da Páscoa. E Jesus tinha uma enorme afeição por esses três irmãos. Na passagem de hoje, observe que Lucas fala que Jesus foi recebido na casa de Marta. Portanto, ela deveria ser a irmã mais velha. E em resumo, o que aconteceu foi que Marta estava muito ocupada com os afazeres domésticos. E Maria estava aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Marta pede a Jesus que mande Maria ajudá-la e Jesus responde que Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. E podemos observar, queridos, que com todo respeito ao esforço de Marta, que cuidava dos afazeres domésticos, inclusive para servir uma refeição ao visitante, Maria escolheu a melhor parte, que é escutar Jesus. Agora, será que nós escutamos Jesus? Será que damos preferência e atenção especial a Jesus quando nos fala? Saiba, queridos, que o Senhor pode nos falar através de uma pessoa, pode ser uma pessoa amigo, até mesmo uma estranha, através de um acontecimento ou mesmo pelos nossos pensamentos. Mas, para ouvir Jesus, é preciso prestar atenção, ficar ligado direto, pois Ele é imprevisível, surpreendente e incrível. E Jesus é imprevisível porque o seu momento não tem lugar nem hora certa. E é surpreendente e incrível porque pode nos surpreender das maneiras mais incríveis. E Maria escutava atentamente a palavra de Jesus quando foi interrompida por Marta, que se sentiu prejudicada por estar trabalhando sem a ajuda de sua irmã. E acontece, queridos, que Maria preferiu ouvir a palavra de vida eterna que prepara para a missão de conduzir outras pessoas a escutarem, seguir e praticarem os ensinamentos do Mestre e são ensinamentos que nos conduzem à vida eterna. E foi por isso que Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte, embora Marta achasse que era a hora errada de escutar o Mestre. Mas, Jesus deixou muito claro que qualquer hora é a hora de escutar a palavra de Deus, que é fundamental para o estímulo ao serviço amoroso à vida, o qual é o caminho para a comunhão com Jesus e com o Pai. E Jesus não estava desvalorizando o serviço doméstico da mulher quando disse a Marta que ela estava muito agitada com os afazeres, mas talvez estivesse empenhado em aproveitar o interesse de Maria de prepará-la para fazer parte do seu grupo de discípulas, o qual iria ampliar o envolvimento das santas mulheres nas novas comunidades. Assim, além dos serviços elementares necessários, as mulheres também foram chamadas a assumir a condição de discípulas. E para tal missão, é indispensável dedicar-se à escuta da palavra para poder exercer com eficiência crescente a função catequética, não somente através das palavras, mas também pelo testemunho e pelo exemplo. Por isso, queridos, todos nós não podemos sair por aí dizendo qualquer coisa que vier em nossa cabeça, precisamos ler a palavra de Deus, assim como ficar atentos para ouvir a voz de Jesus que nos fala e nos orienta na caminhada. Saiba que Ele nos ensina, nos ilumina sobre como devemos proceder e o que devemos falar quando estamos a evangelizar. Por isso, fiquemos atentos, pois a qualquer momento, Jesus pode falar conosco. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje vem trazer para as nossas vidas, Desta forma, saibamos que, por mais atarefados que estejamos, Jesus nos chama pelo nome. Ele diz o nosso nome e complementa, tu te preocupas e andas agitado com muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Desta forma, saibamos que, às vezes, temos mais medo do que preguiça de sentar aos pés de Jesus. Vai que Ele diz exatamente aquilo que eu tenho que mudar e sei que tenho que mudar, mas que é tão difícil. Será que é por isso que, muitas vezes, não queremos parar um pouco para silenciar nosso coração e nossa mente? Mas, é sempre bom lembrar que, se a fé sem obras é morta, da mesma forma, não adianta estar aos pés de Jesus, orando, escutando, se não levar suas palavras para a vida diária. Por isso, felizes somos todos nós que, não fomos nós que escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu primeiro, acredite no quanto Deus fica feliz de você ter escolhido também por Ele. Acredite que agora é como um barco em alto mar e não tem mais como voltar, a não ser que você queira. E essa felicidade de estar com a melhor parte, saiba que ninguém te tira. Por isso, tome posse, acredite e seja feliz. Amém? Muito obrigado pela companhia, e não se esqueça que o seu like, a sua participação, o seu comentário é muito importante neste vídeo. Compartilhe o evangelho de hoje no botão logo abaixo, compartilhar, e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração, pois sempre estaremos orando por você e sua família, com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia.